Muito legal, ganhou isso tudo a Duda, porque ela está de par da bens. Crianças obedientes ganhou muito presente, né? Me chocou? Colar. Colar. Mais o que? Mais o que você ganhou? Mostra aí pra galera. Que susto! Caiu tudo? Que susto! Mostra o que você ganhou. Adesivo mais de quem? E esse aqui, quem são esses? Patati e pata? Ganhou adesivos, vamos ver. Que lindo! Veio dez adesivos? Deixa eu ver quantos vem. Olha! Dez adesivos. E esse é de quem? Patulha canina. Olha o adesivo. Que lindo! Chase, sua turma. Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Olha a galera! Viu muitos adesivos! Foi isso! Ela ganhou então três cartelas de adesivos. Mais o que você ganhou? Balinhas! Balinhas de chocolate! Balinhas de chocolate? E esse aí? Bolo! Bolo! Bolo da Maria de cenoura com chocolate. Chocolate! Barra de chocolate! Que legal! É um cançolê! Isso! Olha! Balinhas! Balinhas! E os bonequinhos? Bonequinhos é de quem? De quem? Quem são os bonequinhos? Quem é essa? Quem é essa aí? Quem é essa? Olha! Tá sujo! Sujou a mão? Não tem problema! Vai tomar banho! Aqui! Quem é essa? É a... Gira a cola! Peppa! 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 Pig! Oi, gente! Eu sou a Peppa! Irmão do George! Liva! E agora o outro brinquedinho que ela ganhou foi a... Galinha! Peppa! Peppa Pig! E essa aqui? Galinha a dedo! Galinha a dedo! Olha que galinha bonitinha! Cabe no dedo! Dedoshi! E esse? Esse é o Mickey! 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 Nossa! Mickey! Muito bonitinho também! A Peppa é bonitinha! Peppa e Mickey se encontraram! Eles gostam muito um do outro! Eles se divertem, né? Juntos se divertem as crianças! Ih! Quem é esse aqui? É de onde ele? Olha quem chegou aqui! É a miniatura do Woody! Do Toy Story! Olha que bonitão o Woody! Oi, gente! Eu sou um boneco! Que criou vida! Que criou vida! Não maltratem os bonecos! Tuda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.